Sei que é difícil, mas não é impossível Ele olha pra você Eu acredito que cada um carrega os seus sonhos Quem sabe destruído, mas não deixaram de ser sonhos Somos escravos de si mesmo, sem coragem pra lutar Vencer nosso próprio medo Sei que é difícil, quase impossível Mas não te acredite, porque somos imbatíveis Salve, salve galera, tamo aqui E também tá semana mais a noite, tá ligado? São 3 horas da manhã, tá ligado? E nós acabamos de gravar a nossa última cena Do nosso novo videoclip, Refeito Sonho Tamo aí no Facebook, no nosso YouTube Agradeço a Deus pela oportunidade E pode crer SB Productions É nóis na vida, doutor O tempo não espera O tempo não coopera Sobreviva a essa guerra